Opa, tudo bem? Aqui Flávio Dio da AICA Motorcycle Rentals. Viemos aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre aquele assunto que já tínhamos prometido há uns dias atrás. Teste. Teste. Vira. Teste. Teste. Vou fazer isso unsentas vezes. Rapidinho, agora vai. Quatro. Chega. Quase meia hora. Quase meia hora que eu estou em guarda. Vai ver ali. Vem como fica. Não, 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 não. Esperança, velho. Vamos lá. Tudo pelos nossos amiguinhos, pessoal da tela Acabou a brincadeira, então Passa isso por dentro Vai, vai, vai Opa, tudo bem? Aqui Flávio Dio, da Aica Motorcycle Rentals Viemos aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre Viagens longas, viagens de mais de mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil quilômetros O que é uma grande viagem de moto para você? Antes de começar o nosso vídeo, nossas explicações A gente passar umas dicas para vocês Não esquece, inscreve-se no canal Dá um joinha, mas faz isso agora Porque lá no fim, você vai acabar esquecendo Vai ver outro vídeo nosso Passa e passa a oportunidade Então se inscreve no canal, dá o joinha Clica na sinetinha, nos segue Gente, primeiro lugar Sabe quando você está pronto para uma grande viagem de moto Para fazer uma viagem mais longa? Nunca! Esta é a grande verdade Você nunca vai estar 100% pronto O que você tem que fazer? Basicamente, definir a data Definir a data é o primeiro ponto Segundo ponto, que eu acho muito importante Mapa Mapa de papel Vocês vão dizer Ah, isso aí é coisa de velho Tem GPS hoje em dia Tem o programa lá do Google Maps Que a gente pode estar vendo Para onde vai passar Ter informações da internet Sim, pode Cada um tem o seu sistema Quer usar GPS, usa Quer medir a distância Google Maps, usa Mas, por que que eu gosto Do mapa de papel? E recomendo Porque no mapa de papel Você vê A real Você vê a verdade Por onde vai passar Você tem uma visão Mais global da coisa Talvez os mais novos Isso não faça muita diferença Mas, para o pessoal Que está lá Com seus 40 Seus 35 Que estudou O Atlas Geográfico Isso é Um pouco interessante Vou contar para vocês Então Sobre a minha Primeira Grande viagem de moto Que eu considero Uma grande viagem de moto Foi uma viagem Mais ou menos De 2.700 3.000 quilômetros Que eu comecei ela Com a primeira moto Que eu comprei Na época Em 2003 Já faz Bastante tempo Já vamos fazer 15 anos Então Era uma Shadow 600 VTC Ou coisa assim Uma Shadow 600 Usada Se não me engano Do ano De 1998 Estava Relativamente Rodada E Como todo Viajante De moto De primeira viagem Eu comecei a imaginar Não o que poderia dar certo Mas o que poderia dar errado Naquela viagem Então Eu levei entre outras coisas E agora a gente começa o problema da bagagem Câmera De ar Tanto pra pneu dianteiro Quanto pra pneu traseiro Reparo De pneu Enchedor Aqueles Né Tipo Um cilindrozinho Que vem com uma espuma Pra reparo de pneu Pra encher e reparar o pneu Eu levei chave inglesa Eu levei chave de boca Mais de um tamanho Que eu achei que eu poderia usar Levei alicate De corte Alicate de pressão Eu levei Também Se não me engano Um mini compressor Que eu comprei Pra encher O pneu Eu levei Galãozinho Reserva Pra combustível Levei Bandeira do Brasil Do estado Que eu morava Na época Que era o Rio de Janeiro Levei do Rio Grande do Sul Também Pra representar O Rio Grande do Sul Né Tudo isso Vamos dizer assim Na parte das ferramentas Levei velas Levei Chave de vela Eu levei Chave reserva Que vai que eu perdesse A primeira Levei chave de fenda Chave Philips E assim foi indo Mas enfim Eu levei tanta coisa Gente Mas tanta coisa Que no fim Fui pesar Essa mala Sem lhes dizer Que de ferramenta Eu tinha mais de 15 quilos Mais de 15 quilos Só de ferramentas Né Mais a minha roupa E então De roupa Eu levei calção Eu levei roupa pra frio Eu levei roupa pra calor Eu levei camisetas Eu levei cueca Eu levei Mais de uma calça Eu levei Umas botas Tanto isso aqui Além Da que eu ia usar Pra pilotar Eu levei Capacete de chuva Eu levei um capacete Reserva Né Coquinho Porque vai que eu pudesse Sentir calor Com meu capacete integral Levei luva Levei luva Para chuva Gente Enfim Se eu começar a falar Tudo que eu levei Se nota que é De um despreparo Total Isso é normal Numa primeira viagem Hoje Atualmente Eu viajo Para os Estados Unidos Levando Às vezes Mais de 20 motos Comigo E sabem o que Que eu levo? Pra mim Pelo menos Um kit de reparo De pneus Que posso usar Com os outros Entregarantes Nunca tive que utilizar Nunca Estados Unidos Não precisa Se usar Esse tipo de coisa Depois eu explico Para vocês É uma outra realidade Né Levo Normalmente Duas ou três cuecas Isso para 15 dias De viagem Levo Duas ou três camisetas A calça Que eu Vou pilotar Que é uma calça Jeans Reforçada Jaqueta de pilotagem Capacete Às vezes Não levo Porque compro lá Luva De pilotagem E aí A partir disso Levo Dois pares de meia Quando muito Né Enfim Hoje Com uma mochila Pequena Eu viajo E você Vai No fim desses nossos vídeos Conseguir viajar sim Porque A viagem De moto Pessoal Deve seguir A seguinte regra Viajar Leve E isso vale Tanto para homem Quanto para mulher A minha primeira viagem Que fiz com a Shadow Saí do Rio de Janeiro A minha intenção Era chegar Mais ou menos Lá para o Ceará Né Eu tinha Em torno de 20 dias de férias E fiz um planejamento De uma viagem Até o Ceará Imagina Aí Tranquilamente A gente teria Ida e volta Acredito Eu Que uns 10 mil Quilômetros Errado Começando por aí Loucura Loucura Gente Planejamento De viagem Primeira coisa E por isso Falei com vocês A respeito do mapa Primeira coisa Que se faz Para uma longa viagem É planejamento Por mais que você Não goste De fazer isso Que não seja interessante Planejamento O mínimo O básico É necessário E quando se fala Em planejamento Você tem que ter Uma Visão Não vou dizer Normal Mas uma Visão Conservadora Da viagem Que você pretende Fazer Conservadora Em que sentido No sentido De Sem loucuras Primeiro ponto Esqueça loucuras E quando a gente fala Esqueça loucuras Esqueça De viajar Mil Mil e duzentos Km por dia Porque a estrada É boa Esqueça Primeiro lugar Você viaja muito Você roda 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 Chega no hotel Cansado Para que? Para no dia seguinte Sair e rodar 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 Por que? Porque você não tem tempo Bora Planeje-se Planeje-se melhor Não eu não tenho tempo Eu não vou fazer Não é isso Que eu estou conversando Com vocês Não tem tempo De ir com a sua moto Quem sabe alugar uma moto Né? Ah mas eu queria ir para o Alasca E vou ir para o Alasca Quando eu me aposentar Com 60 anos de idade Por que? Por que você não aluga uma moto Nos Estados Unidos Ali na Califórnia Com uma das nossas empresas parceiras E sobe até o Alasca Você não pensou nisso? Muitas pessoas pensam em viagem de moto Como um desafio Não Viagem de moto não tem que ser Só um desafio A viagem de moto tem que ser Antes de mais nada Um prazer A viagem de moto serve Para você Aliviar a alma Dar liberdade Não só Ao seu corpo Mas a sua mente E não é Ficando cansado Que você vai Ter Essa liberdade A viagem de moto Então Tem que ser Antes de mais nada Prazerosa A quilometragem Que você vai Percorrer Por dia Vai depender Também Não só Da quilometragem Total Que você Quer fazer Mas Também Da capacidade Da sua moto De rodar Que moto Viajar Muitas pessoas Nos perguntam Qualquer moto Qualquer moto Não interessa Que moto Você tem Se você Quer fazer Uma viagem De moto Qualquer moto Serve Uma R1200GS Depende É claro É claro Com uma R1200GS Você consegue Percorrer Maiores distâncias No mesmo dia Por que? Porque você tem Uma velocidade Final Maior Você tem Uma velocidade Média Maior Você não Precisa Deixar O motor Arrefecer O motor Descansar Um pouco Como tem Que fazer Sim Numa moto Menor Então Você acaba Tendo A possibilidade Por exemplo De em vez De rodar 400km Que é o que Seria O ideal E mais Do que Suficiente Numa 125 Você pode Rodar Tranquilamente 600 700km Numa 1200 Rodar Entre 8 horas Mais ou menos 8 horas Durante um dia Chegar no local Aproveitar A cidade Isso é muito Importante Pensa um pouco Nisso Aproveita Uma viagem É Além De você Ter A liberdade Da sua alma E Desvanecer A mente Você também Tem um aprendizado Em cima daquilo E aprendizado É Você Entrar em contato Com a cultura Local E pra isso Com as pessoas Do local Daí que Muitas vezes É interessante Você nem levar GPS Essas parafernálias Todas Esqueça isso Esqueça Pergunte Chegue Pergunte Onde estou Pra onde vou Ó É tudo tão estranho Enfim Gente Essa é só Uma introdução Sobre O tema Que a gente Vai falar De grandes Viagens De moto Vou mostrar Pra vocês Também Algumas dicas De arrumar As bagagens Também Sobre a manutenção Preventiva Manutenção Corretiva Como falei Pra vocês Estudem Planejem Coloquem Datas Pra realizar Aquilo Que vocês Querem Realizar Mas nunca Jamais Fiquem Simplesmente Sentados Sonhando Com uma viagem Não Coloquem Data Façam Cumpram Porque a sua vida É uma só Vocês vão ver Que no fim Uma grande Viagem de moto Mesmo que não dê Tudo certo O mais importante É você ir Você voltar De preferência Inteiro Sem nenhum Machucado E ter histórias Pra contar É isso que nós Vamos fazer juntos A partir de hoje Vamos contar histórias Vamos dividir Experiências Se inscreve no canal Comenta aí Já embaixo Sobre a sua viagem Onde é que foi A tua primeira viagem De moto Queremos saber Vamos conversar Isso aí pessoal Valeu Feito Onde é que foi Onde é que foi Onde é que foi Eu posso desmolir Eu vou te dar